Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez um sábio estava sentado debaixo de uma árvore com seus seguidores e estava falando sobre Krishna Katar, contando histórias sobre Krishna e fazendo bhajan, ou melhor, estava cantando. Naquele dia, o rei daquele país passou por ali, seguido por seus ministros e muitas pessoas em procissão. O rei que não conhecia aquele sábio, virou-se para seu ministro e perguntou. Quem é ele? O que ele está fazendo? O ministro disse. Maharad, ele é um Mahamurka. Ele não tem inteligência e fica criando apenas distúrbios. Então o rei foi em frente, mas naquela noite, ele pensou profundamente e disse. Ó, há muitos tolos no meu reino. Acho que eu recompensarei aquele que for o maior tolo. Na manhã seguinte, ele chamou seu ministro e deu-lhe uma moeda de ouro e disse. Esta é a recompensa para o maior tolo do meu reino. O ministro foi então conversar com várias pessoas e dizia. Você é um Mahamurka? E as pessoas iam e ninguém estava disposto a aceitar que ele era um tolo. Depois de procurar o dia inteiro e não encontrar ninguém, ele ficou cansado. Ele finalmente chegou até aquele sado que estava cantando pacificamente. Ao indagar, o ministro demonstrou a sua agonia em não encontrar nenhum tolo e temia a punição do rei. O sado disse. Por que o rei deveria infligir punição a você? Tudo bem, eu sou o maior tolo. O ministro deu aquela moeda àquele sado e o sado considerou aquele presente como se fosse lixo e jogou-o no rio. O ministro, ao ver isso, considerou aquele sado por ter jogado uma moeda de ouro fora, com certeza como o maior tolo. Finalmente ele retornou para o rei e contou o incidente. Então alguns anos se passaram. O rei estava em seu leito de morte. Esse sado foi até ele e ele disse ao rei. Você vai morrer e isso é uma pena, mas você coletou tanta riqueza e por que você se tornou tão rabugento? Toda essa riqueza não irá salvar você. Você não vai levar nenhuma opulência junto com você. Ou vai? E o rei falou. Não, não irei levar nada. E o sado respondeu. Então você ganhou dinheiro toda a sua vida, mas a verdadeira riqueza você não ganhou, que seria Bhakti, amor puro por Deus. Essa riqueza te seguiria a qualquer lugar, inclusive no seu leito de morte. A riqueza material está sujeita à destruição. Aquele que não ganhou riqueza real é o maior tolo. E você é o maior tolo do reino. Portanto, merece essa moeda de ouro como recompensa. E ele deu ao rei uma moeda que ele havia conseguido alguns dias antes.